E tem muito mais no Domingão! O Conexão do Bem é um trabalho que exige renovação. A gente não teria como ficar cinco anos fazendo a mesma coisa, com as mesmas músicas, com as mesmas cenas, já somos as mesmas pessoas. Então a gente tem que se renovar muito a cada apresentação. Nos últimos tempos eu tenho me perguntado muito o que significa a gente estar dentro de um hospital, né? O porquê que a gente está ali dentro? Qual é a função desse trabalho ali dentro? Por que é tão importante garantir que esse tipo de trabalho, esse tipo de ação exista dentro dos hospitais? Bem, pra mim, o que me parece é que quando a gente está ali, a gente consegue estabelecer, e eu digo a gente como o coletivo, todos nós que estamos vivendo aquele momento ali de poesia, né? Uma outra realidade possível, sabe? E quando surgem outras realidades, outras possibilidades surgem. E essa é a importância desse trabalho dentro dos hospitais. Vamos, elevador! Esse amor é tão grande Eu não consigo saber o que um paciente, uma pessoa que está internada, está sentindo, está pensando naquele momento. Mas eu sei que ele consegue usar a música e o teatro a seu favor no tratamento. Você escuta uma música e você, na hora, se conecta a alguém, a algum sentimento, a algum momento, a algum lugar, a alguma lembrança. E a música é física, né, galera? A música são ondas, são frequências que batem no seu corpo e elas te modificam. Hoje em dia, o nosso sistema, a nossa realidade, ele obriga a cada um de nós a se individualizar muito. A gente acha que a nossa tristeza, o nosso mal, o nosso sintoma é só nosso. É individual e é ruim. Quando, na verdade, é um mal social. A gente vive em comunidade, a gente vive em rede. Então, para um ambiente de cura, ele também precisa acontecer em rede. A gente também precisa de outras pessoas trabalhando com a gente para que a gente possa se recuperar. Cara, para o futuro do Conexão, eu quero conseguir dar conta do presente. Eu quero que a gente realmente consiga sustentar esse projeto para os planos que a gente tem. E são planos que vão além do que a gente está fazendo agora. A gente quer expandir para o maior número de hospitais, a gente quer poder receber as pessoas dentro desse projeto. A gente quer novos parceiros. Então, vem somar com a gente. No benfeitoria.com.br Conexão do bem. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Acabou, gente. Gente, vocês acham que eu mandei muito mal? Não, você falou bem, você falou bonito. Sabe o que eu odeio falar, né? Ainda está gravando. Gente, 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 calma. Olha só, vocês estão bagunçando tudo. Eu que estou editando o vídeo, tá bom? Então, ó, está passando os créditos. Eu só preciso que alguém agora fale o nome dos nossos patrocinadores. Pode ser? Então, vai lá. Bem, os nossos patrocinadores são a Bioxi, Serviços de Esterilização, Blumaturismo, Brasas English Course, e Decatron. Que horas é que vem aquela logo do Conexão do bem, hein? Eu gosto quando vem do bem. Não, não apareceu ainda não. Um, dois, três e... E aí 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 E aí